Pudim Deixa eu te ensinar Um bolo de cenoura tu vai adorar É bem fácil, se liga no que eu vou falar Vou começar, vou começar Pica a cenoura em vários pedacinhos Óleo e açúcar, tudo bem juntinho Quatro ovos vou botar, a massa vai assim ficar Na farinha vou te espejar Então mexe, gira essa massa Pro lado e não pare, vai ficar Mexe pra crescer a massa Dá uma fermentada e vai ficar Desce, põe no forno e assa E vai fazer a calda pra ficar Pega o chocolate e taca A margarina brava e o açúcar Deixa eu te ensinar Um bolo de cenoura tu vai adorar É bem fácil, se liga no que eu vou falar Vou começar, vou começar Pica a cenoura em vários pedacinhos Óleo e açúcar, tudo bem juntinho Quatro ovos vou botar, a massa vai assim ficar Na farinha vou te espejar Então mexe, gira essa massa Pro lado e não pare, vai ficar Mexe pra crescer a massa Dá uma fermentada e vai ficar Desce, põe no forno e assa E vai fazer a calda pra ficar Pega o chocolate e taca Pra margarina brava e o açúcar E foi isso meus amores Eu quero saber aqui nos comentários se essa paródia te lembra algo Eu quero ver quem são seguidor de Nostauro que entendeu as referências dessa paródia. Se você quiser colocar aqui nos comentários, só dessa época, eu vou amar ver também, dar coração pra vocês. Hoje eu quis fazer uma outra receita com uma outra música, né? Fiz uma receita de bolo de cenoura com a música da Luísa. E eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. A fudinha ficou muito rápido, não consegui pegar os negócios da quantidade, o modo de preparo ficou confuso. Vou deixar tudinho aqui na descrição, tanto os ingredientes quanto o modo de preparo passo a passo pra vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado, se divertido comigo, eu gostei muito. É uma receita que eu faço bastante aqui em casa, é uma das receitas de família, então a receita é da minha mãe. Se vocês fizerem essa receita, me marcam lá no Instagram pra me repostar vocês. E se você é novo aqui no canal, gostou desse vídeo, gente, tem um monte de paródia aqui no canal. Tem paródia de comida, tem paródia de mãe, tem paródia... Eu tentei a ver se você vai se identificar com alguma paródia aqui do canal também. Tem ASMR, tem vídeo de humor, tem comédia, tem dublagem, tem comprinhas... Eu tenho tudo aqui. Eu tô sem imaginar até nesse canal. Não esquece o like, compartilha essa paródia aí com a sua mãe, com a sua amiga, com o seu amigo.